Foi realizada nova audiência judicial do acusado de cometer uma chacina numa boate de Jaboticabal. Ele segue em prisão preventiva. O crime que aconteceu no ano passado teve seis vítimas fatais. É a segunda vez que o caso é levado ao fórum de Jaboticabal. Na audiência foram intimados a prestar depoimento um policial militar que atendeu a ocorrência e o sócio proprietário da boate de 77 anos que não estava na ocasião do crime. E essas estimulinhas estão sendo ouvidas exatamente para isso. Para que isso fique materializado no processo e que a gente possa expor aos jurados em data final do julgamento todas essas circunstâncias e todas as provas que existem de que o réu foi autor desse crime. Na expectativa, o primeiro interrogatório do réu William Roberto Ferreira Costa. Ele confessa a responsabilidade pela morte de seis pessoas no crime que aconteceu no final do ano passado em uma boate da cidade. Na chacina, as vítimas foram avejadas pelos tiros de um revólver que o William tinha dentro do carro. Para a polícia, o autor foi motivado por ciúme de uma das garotas que recusou fazer um programa. Na versão dele, é diferente. Sustenta que se desentendeu com um dos... das pessoas que também estavam lá. E em razão desse desentendimento, acabou por se reportar e acometer esse homicídio. Apesar da audiência ser aberta ao público, participaram apenas as partes diretamente envolvidas. O criminoso permanece preso de forma preventiva no centro de detenção provisória de Pontal até que o júri aconteça. A gente vai aguardar a auditiva de três testemunhas em comarcas diferentes. Foram expedidas cartas precatórias para outras cidades. E após o cumprimento dessas cartas precatórias, o réu será com certeza pronunciado e submetido ao julgamento pelo Júri Popular. O advogado de defesa designado pelo Estado não revela qual procedimento para que a pena pelo crime seja aliviada. A defesa precisa ainda aguardar o retorno desses depoimentos para então criar uma linha de defesa, uma forma de compreender melhor o que aconteceu. Na boate em que o crime aconteceu, a nossa equipe não foi atendida. Durante o dia, a impressão é de que o estabelecimento está fechado. Mas pelo lado de dentro, a gente consegue notar a movimentação de pessoas e também de cães. Na cidade, a informação é de que a casa funciona normalmente. É uma chacina, morreram seis pessoas nesse local e, obviamente, todo e qualquer crime dessa natureza e dessa gravidade choca a comunidade local. Thaís Mantoane, de Jaboticabau, para o Jornal da Clube.